Hoje no nosso Ecologia explicamos como usar cascas de banana como fertilizante para plantas. Fonte de nutrientes. As cascas de banana são ricas em diversos nutrientes essenciais ao crescimento das plantas, incluindo potássio, fósforo, cálcio, magnésio e enxofre. Esses nutrientes são essenciais para o desenvolvimento saudável das plantas, fortalecendo seu sistema radicular, promovendo a floração e melhorando a resistência a doenças. Estímulo do crescimento. O potássio contido nas cascas de banana é especialmente benéfico para as plantas, pois promove o crescimento vigoroso e ajuda a regular os principais processos fisiológicos, como a fotossíntese e a absorção de água e a síntese de proteínas. Melhora a estrutura do solo. Quando as cascas de banana se decompõem, liberam lentamente nutrientes no solo e melhoram sua estrutura. Isso ajuda a aumentar a retenção de água e a aeração e atividade microbiana, criando um ambiente ideal para o crescimento das plantas. Repelente natural de pragas. Alguns estudos sugerem que as cascas de banana têm propriedades repelentes naturais que podem ajudar a afastar certas pragas de jardim, como pulgões e lesmas. Colocar cascas de banana ao redor das plantas pode ajudar a impedir que essas pragas se alimentem delas. Como usar cascas de banana para plantas. Vejamos várias maneiras de preparar cascas de banana para usá-las como fertilizante orgânico nas suas plantas. Para começar, você pode enterrá-las diretamente. Pique cascas de banana e enterra ao redor da base das plantas do seu jardim ou vaso. Isso irá fornecer nutrientes gradualmente à medida que as cascas se decompõem. Compostagem. Outra forma de usar as cascas de banana é adicioná-las à pilha de compostagem. Juntamente com outros materiais orgânicos, as cascas se decompõem para formar um composto rico e nutritivo que você pode usar para enriquecer o solo das suas plantas. Você também pode fazer uma infusão ou chá nutritivo para as suas plantas. Fez-va as cascas de banana em água para fazer o chá. Deixe a solução esfriar, coe e use para regar as plantas. Esse chá fornecerá nutrientes adicionais e ajudará a fortalecer as plantas. Fertilizante de liberação lenta. Por último, você pode colocar cascas de bananas inteiras na superfície do solo como fertilizante de liberação lenta. À medida que as cascas se decompõem, elas liberam gradualmente nutrientes no solo durante um longo período. Descubra como fazer adubo orgânico caseiro no vídeo que deixamos no cartão. Ao aproveitar as cascas de banana dessa forma, você pode melhorar a saúde e o vigor das suas plantas de forma natural e sustentável. Ao mesmo tempo que reduz o desperdício e promove práticas de jardinagem ecológicas. Se quiser continuar aprendendo sobre os cuidados com as plantas, não perca a playlist que deixamos aqui. Conta pra gente, você vai usar cascas de banana nas suas plantas? Até a próxima!